Água normal ou gaseficada? Eu vou te explicar nesse vídeo cinco coisas que falam desses dois tipos de água. A água gaseficada é mais nutritiva que a água normal? Gente, nem mais nem menos. A única diferença é que a água gaseficada, como o próprio nome diz, tem gases diluídos no seu conteúdo. Esses gases podem estar ali diluídos de forma natural, são aquelas águas de fontes termais, por exemplo, que tem, inclusive, derivados de enxofre no seu conteúdo, ou então pode ser o CO2, que é diluído de forma industrial e que forma a água gaseficada industrializada. A água gaseficada faz mal para o estômago, podendo causar gastrite? Isso é verdade. Se você toma água gaseficada em excesso, pelo fato desse conteúdo ter gases, é possível que esses gases possam irritar a mucosa estomacal e vir a causar gastrite. Convém, portanto, moderar na ingestão de água gaseficada. A água gaseficada sacia a fome? Isso é mito. Na verdade, pelo conteúdo gasoso que essa água tem, quando ingerida em grande quantidade, ela causa um estufamento do estômago. E isso confunde as pessoas com o saciamento em relação à fome. O que acontece é que algumas pessoas misturam água gaseficada a certos tipos de suco. E isso faz com que elas progressivamente comecem a substituir o refrigerante, o que faz bem para a saúde. Mas água gaseficada não sacia a fome de ninguém. Água gaseficada faz mal para os dentes? Bom, a água gaseficada tende a ser mais ácida que a água normal, que tende a ser neutra ou levemente alcalina. Pelo fato de um dos elementos que causa a cárie ser a acidez da cavidade bucal, se você ingere água gaseficada com certa frequência, é provável que você venha a ter uma desmineralização do esmalte dos dentes e venha a ficar mais propenso a desenvolver cárie. Convém, portanto, moderar na água gaseficada. A água gaseficada melhora o paladar? Isso é verdade. A água gaseficada é uma destringente. Ou seja, quando você bebe a água gaseficada, você limpa a cavidade bucal. Certamente você já foi tomar cafezinho numa cafeteria e te servir um copinho de água gaseficada. Isso porque quando você coloca a água gaseficada na boca, ela vai limpar as papilas gustativas, potencializando a degustação do cafezinho. Gostou dessas dicas? Se gostou, compartilha esse vídeo. Me segue aí nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.